Galera, temos aqui então 4 pontinhos de habilidade, vamos lá, vamos transformar ele novamente em controle de bola 99 Eu acho que eu tinha isso antes de mudar de posição, mas como eu mudei de posição, mudaram algumas habilidades aqui Então ó, eu vou gastar 1 pontinho aqui, a gente fica com 100, tá? 100 de controle de bola Agora, eu vou aumentar uma estrela aqui em perna ruim, já que a gente tá jogando centroavante, não, segundo atacante né gente A gente tem aqui 3 pontinhos pra equipar, vamos botar aqui ó, vamos aumentar a habilidade com a perna ruim E agora sim, muito bem vindos a mais um vídeo do meu jogador no FIFA 23, tá? Eu pensei que a gente ia chegar em 90 de overall, mas não chegamos ainda De qualquer forma, vamos ver o nosso calendário aqui hoje, já vai deixando o like Ó, ah, hoje a gente tem o Barcelona gente, hoje é o grande dia do El Clássico, finalmente Antes, dois jogos aqui pelo Campeonato Espanhol, aí chegamos em janeiro, vai abrir já na transferência Vamos ver se o Real Madrid vai contratar alguém nessa janela aqui E temos o Barcelona, que vídeo maravilhoso hein, por isso que eu falei Deixa o like gente, deixa o like Ó, e não se esqueça hein, ó, se você não viu ainda, talvez, eu não tenho certeza se já saiu, mas eu acho que já Os Tots da Copa do Mundo saíram, tá? Então fica de olho no canal aí que vai ter draft bem legal dos Tots da Copa do Mundo Os melhores jogadores do torneio A gente tem um jogo contra o Valladolid que tem 15 pontos, no vídeo passado a gente destruiu né mano Nossa, a gente pegou lá o Welsh que tava na última posição, deixa eu ver Ó, eles não venceram ainda tá, a gente destruiu eles, agora a gente tem o Valladolid aqui que tá na 14ª posição Artilheiro isolado com 31 gols gente, será que a gente vai bater 50 gols na primeira temporada aqui de Campeonato Espanhol? Seria algo realmente mágico Então vamos pro primeiro jogo aqui, Real Madrid e Valladolid Começou hein gente, começou hein, Real Madrid já Ih rapaz, pensei que o Vini Júnior já ia acertar o passe Pô, bola pra gente Tentei um passe no Rodrigo Mano, fechou 3 ali em cima, não deu tempo de respirar A marcação dele tá bem fechadinha Bora Rodrigo, bora Rodrigo Vamos tentar a cabeçada só Só um negocinho, um tiquinho, mas não foi o suficiente pra tirar do goleiro Já dominei saindo da marcação né gente Bora Vai levando, com muita velocidade Nossa senhora, aí ele amassa Toca lá atrás, não tinha ninguém Não tinha ninguém O Vini Júnior tava marcado, não dava pra passar pra ele Muita marcação Ó, ó, boa bola hein Ó, ó vai, vai Não Não Não, tá muito marcado aqui mano Vamos testar a perna esquerda? É isso, testando a perna esquerda Geralmente eu não bato com a perna esquerda Agora a gente tem uma estrelinha a mais E dá ali Real Madrid Sem dar descanso pro Real Valladolid Oxi, foi falta O que? Ah tá, ah tá Sempre Rodrigo na bola Cobrador oficial, vai lá Vai Rodrigo, botou na área Rúdige Pegou o Aceves Vai Vini Demorou Vini E jogadaça Lá vai o Vini pra fazer Vai o Vini Tocou no Rodrigo Vai Rodrigo É o Gotze Gol Boa triangulação do time Sousa, Vini Júnior Lucas, Gotze Gol É isso É isso Ó, como o time trabalhou bem a bola O Vini Júnior teve calma ali O Gotze, hein Que dominou Saiu do zagueirão E bateu bem 35 minutos A gente faz o primeiro Até que demorou um pouquinho, né Porque o Valladolid tá Tá fechando bem, mano Ih, que bolão Deu dominadinho Tapinha Gol Ele marca O artilheiro Em busca de recorde Em busca da bola de ouro Que cavadinha, gente Bola do Vini Júnior Demais Olha lá Perna esquerda, tá Estreando Mais uma estrelinha De perna ruim, ó Mano, a cavadinha Foi perfeita, gente Foi perfeita Foi coisa linda Coisa linda, tá 2x0, hein Lá vem O Real Cruzamento A gente vai tentar de cabeça Brigamos Brigamos 2x0 por enquanto Ó, os caras chegando Vamos tomar Nossa Que milagraço O Cortuá Ih, que bolão Quem sabe A gente consegue Um contra-ataque O cara não deixou Correr, mano Ah, o Vini Júnior Conseguiu escapar bem Nossa Que jogada Do Vini Júnior Fez a finta Ai Calma, calma Voltou Bola é nossa ainda Tio Ameni Time procura espaço Nossa Fui fazer o passo Fui desarmado Mano Não 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 O Valado ali Começa a vir um pouquinho Mais pra cima E aí dá esse espaço Aqui pra gente Ó E aí a gente bota Na frente A gente vai preparando O corpo Vai bater Defesaça Escantei O Tio Ameni Pegou o goleiro Na verdade o Vini Júnior Sempre confunde os dois Ah não Ah não Feche gente Estão olhando os caras jogar Os caras vieram pra cima A gente tá olhando agora É do Sousa, hein Linda Será que rola um contra-ataque? Vamos fazer a tabela Vamos encarar esse cara aqui Foi bem Não caiu no drible Não Foi bem Rodrigo deu o tapa Já domina na frente Vem Nossa Que velou desse cara Mano Encontramos um adversário Na velocidade O Pérez do Real Valadolid Deu uma arrancada ali Que não deixou a gente Botar na frente Bizarro, mano Olha que roubado Do Tio Ameni, mano Final de jogo 2x0 Matamos o jogo No primeiro tempo No segundo tempo O Real Valadolid Saiu da retranca Viu? Às vezes a retranca Não é a solução, né E aí A gente não conseguiu mais jogar Como a gente tava jogando Antes no primeiro tempo De qualquer forma Fizemos o nosso gol Vencemos mais uma E tamo aqui, ó Deixa eu ver Com 49 pontos Só um empate Zero derrotas Só tomamos Sete gols É uma campanha Realmente incrível Acho que rolou Grana aqui, hein, gente Ih, deu bom Deu bom o investimento A gente tinha investido aqui Um milhão A gente vai ter um retorno De um milhão e duzentos e cinquenta mil Ganhamos duzentos e cinquenta mil Muita grana Muita grana, gente Coisa linda Olha lá nosso dinheirinho subindo Caraca Vamos Deixa eu ver O que eu posso fazer agora De investimento Pô, tem essa parada aqui, hein, gente Investir em energia é renovável Seria cabuloso o negócio Cinco milhões aí De investimento Retorno, talvez, né De cinco, setecentos e cinquenta Fazer isso Tá? E me sobrou ainda Uma grana ali boa Mas eu vou ficar com aquele dinheirinho Aquele dinheirinho de pingadinho ali Dois milhões só, né Dois milhões só Deixa abaixo esses dois milhões Deixa, deixa Um pouquinho a grana Aqueles Comprar umas paradinhas aqui, ó Pague viagem de ônibus Então lá Vamos ajudar aqui Uma galera que precisa Comprar um camarote exclusivo também No Santiago Bernabeu, né Pra quando eu receber meus pais Familiares Meu irmão Quem quiser vir assistir Jogar aqui Meus amigos Vocês, né Vocês vão ter aí O melhor conforto possível Do meu camarote No Santiago Bernabeu Fazer um cursinho De media training Compre roupas De seda feitas à mão Caramba, mano A gente tá Gastando dinheiro que a gente tem É isso Resolvemos Comprar E gastar Ó aqui, ó Encomendio interno de estilista Ah, pro O baile Eu ia falar o baile, né Mas o A premiação de melhor do mundo Quando a gente for Convidado A gente vai ter O de alterno Da hora, né Contrate um assistente pessoal Doar dinheiro Se abrigo de animais Bem legal também Bom, a gente já fala bem Português, inglês Vamos perfeiçoar o espanhol Também Faça um curso de idiomas É isso E agora tem umas coisas Mais audaciosas Como, por exemplo Comprar um jatinho, gente Ah, acho que vou deixar Pro próximo vídeo Vai comprar um jatinho No próximo vídeo Vou esperar A gente ter um pouquinho Mais de grana, né Não vou gastar todo o meu dinheiro Num jatinho, pô Pô, jatinho é Uma parada bem pesada Mas a gente pode aqui, ó Comprar uma pintura clássica Doar dinheiro Para centros esportivos Ah, já fiz Já fiz esse, gente Financiar um programa De bolsas, então Vamos fechar com isso E chega de gastar grana Por hoje Bom, notícias interessantes Aqui, ó Vini Júnior segue arrebentando Tá jogando bem mesmo, cara Rodrigo, Vini Júnior e Lucas Realmente é um trio bem poderoso Primeiro em jogos Sem sofrer gol Courtois Tá, tem sofrido pouquíssimo gol Tá jogando muito E entrando no espírito natal No Aston Villa O quê? O natal tem tudo Para ser uma época Do ano agitada Para o jogador do Real Madrid Mas aqui tem a ver O Aston Villa Ok Rapaziada Resolvi também fazer mais investimentos Time do esportes Aplicativo de celular Fazer tudo isso aqui, mano Tudo que é médio Aqui, ó Até esse aqui que é alto também Bora lá Vamos ver se vai ter um bom retorno Isso aqui Vou zerar minha grana praticamente Caraca, tô zerado, gente Tô zerado Depois de comprar um milhão de coisas E investir um milhão de coisas Tô zerado E bom, gente Agora falando de futebol Temos um jogo aqui Contra o Espanhol Tem 27 pontos, tá Vamos lá Nosso jogo Antes de enfrentar o Barcelona Então é bom a gente Terminar com moralzinha Para chegar com tudo aí Contra o Barça É isso Vamos lá, gente Jogo contra o Espanhol Já passamos roubando Boa bola Ó Os dois estão jogando muito Escapamos bem Que arrancada do homem Que arrancada do homem De esquerda Vai, de esquerda Vai, toma Toma, toma Gol Vini Júnior e Lucas Vem cá, Vini Júnior Quero te abraçar, pô Foge de mim não Tá correndo, pô Ele que deu o tapa É daí, mano A gente encaixou ali Uma arrancada daquelas, né E a perna esquerda Que agora tá melhorzinha A gente já testou ela 1x0 no primeiro ataque Hum, ó Os cara querendo dar a resposta Nossa, Courtois Acho que dava, hein Courtois Eu acho que dava, hein Deixa eu ver O Sousa tomou bola nas costas Não é o Sousa, né É o camisa 3 ali Mas achava que era o Sousa Que ia jogar, pô Os caras tão vindo pra cima, pô Fizeram o gol de empate Então Tão botando o real na roda, tá E triblou Nossa, triblou muito A gente não consegue roubar a bola Cruzamento Bastão e tira Vini Tô louco Collins não deixou eu disparar, hein Eu vou atrás dele também Aí, ó Fui atrás do homem De novo eles estão vindo O espanhol tá bem demais, pô Boa, Courtois Bora Rodrigo O que você vai aprontar, Rodrigo? Vini Nossa, boa jogada Tabelinha linda do Real Escantei Ó o Rúdio Vai ficar com a gente Vai ficar com a gente Lá vem o Real Madrid Gotze Tentei um chute Não deu Ih, rapaz Lá vem ele de novo Lá vem o espanhol de novo Tem a chance Caraca, que partida do espanhol, né Só porque eu falei que queria vencer pra chegar com moral contra o Barcelona Só por causa disso Se eu ficasse quieto, não ia acontecer nada disso Depois que a gente fez o gol A gente começou ganhando de 1x0 Só deu o espanhol, gente Ó o cara Marcando bem Deixando eu correr Vocês viram, né Protegeu com o corpo bem demais É Vamos pro Intervalo perdendo E jogando mal Vai, Rodrigo Passa O time vem Procurando tabela Como eles estão fechados Que bolão, hein Vai, capricho, Ricardo Soltou a bomba Pegou o goleiro Escanteio Mal cobrado Bastoni Tá impedido Ó Ancelotti botou a gente de ponto esquerdo Fez a troca com o Vini Júnior Vini Júnior agora tá de segundo atacante Pô, bola Pra cima dos caras Tá com liberdade até aqui Pô, jogada Lindo Passa O que vai rolar, Gotts? Vem o cruzamento A gente vai tentar Ihhh Gol contra Que isso, mano O espanhol se complica E faz gol contra Rapaz do céu A jogada foi linda do real Ó lá O cara tirou da mão do goleiro Velho Nossa senhora Que vacilo Ó lá Era do goleiro, tá O maluco foi todo estabanado 2x2 Conseguimos empatar a partida Ih, agora o Real Madrid vai crescer Tô falando Vai ser difícil segurar os caras Tá E agora eu já vou procurar aqui a ponta Briguei Ai Vai Vini Bateu O Real vai dar pressão Pegou o goleiro Ih Escapamos bem de 2 Traz pro meio A batida Ai Se faz Se faz Vamos ver que o Vini vai aprontar Tá sozinho Pô, que bolão O Vini A gente traz pra dentro Faz o cruzamento pro Vini de novo Tira a zaga Bola nas costas do Rudiger Ô louco O Aze Deu um elástico Pra fora ali Vai carregando Boa jogada Ah, era o passe fácil Erramos Linda jogada A gente erra o passe Bora, bora Vem comigo Vem comigo Boa Olha, talvez um dos últimos ataques Vamos ver se a gente consegue Um contra-ataque também Tá acabando Ai, tomamos Nossa Meu Deus Vai, 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 vai Vem cortar Vem cortar Mas olha lá Eu pedindo a bola Que nem o maluco Tô sozinho Conseguimos escapar Nossa Caleiro mandou muito bem Fechou o espaço Infelizmente a gente empata Empatamos O Espanhol fez um grande jogo A gente tem que reconhecer Jogou muito E olha só, gente Vini Júnior Primeiro em assistência No Campeonato Espanhol Tá jogando muito mesmo E a parada é que a gente Não teve um bom jogo Antes de enfrentar O Barcelona Empatamos, né Isso é raro acontecer A gente empatar no Campeonato Espanhol Mas tá tudo certo Porque a gente vai jogar em casa Contra o Barcelona É só se preparar É só se preparar Pra esse jogo A gente tá com 33 gols Marcamos 2 gols Nos últimos 2 jogos A gente tá bem, né A gente tem que jogar Um futebolzinho melhor ali O Real Madrid não Como jogou nessa última partida E olha só, mano O Barcelona Que vai enfrentar o Real Madrid Acabou de contratar o Wirtz Excelente contratação 145 milhões de euros Nesse jogador alemão, tá E aqui o Vini Júnior Destaque Ele tem sido também Destaque junto com o Lucas Aí do Real Madrid Tem jogado muita bola E é o líder de assistência Do time no Espanhol E gente, olha aqui O Real Madrid também Está no mercado, tá Contratou o Dodô Por 31 milhões Um lateral Aí brasileiro Que tava na Fiorentina Se destacou muito lá O Real Madrid Contratou até que barato Por 31 milhões, né Vamos ver se ele é Direito ou esquerdo Nem lembro Acho que o Dodô é esquerdo, né É, o Dodô é direito Então a gente tem mais Um lateral direito no time Ele tem aí 26 anos E o overall 80 Não sei se foi uma Contratação muito boa Por isso que foi barato, acho Mas enfim Acho que vai agregar De alguma forma Mas não chega Pra ser titular, né O Ricardo Pereira Aqui é melhor que ele Acho que é mais Pra compor elenco mesmo O problema é que eu tô vendo aqui Que a gente só tá com Um lateral esquerdo E nem é tão bom assim Que é o Sousa A gente precisava contratar Um lateral esquerdo Vamos ver se o Ramadrez se mexe Pra trazer mais um jogador Pra essa posição Pô, a gente contratando Dodô e os caras Contratando o Wirtz, né Beleza Mas chegou então O grande dia do Clássico A nossa diferença Pro Barcelona É muito gigante A gente tem aqui 16 vitórias 2 empates E 0 derrotas Eles têm 13 vitórias 2 empates E 3 derrotas, né A gente tem o melhor ataque A gente tem melhor defesa Que eles Melhor saldo E uma pontuação aí De 50 Eles estão com 41 Eles estão bem No campeonato O problema é que a gente Tá muito bem O problema é pra eles Pra gente não é nada De problema, né Agora olhando O time deles aí Que vai pro jogo Um time muito Muito forte, tá Ter Stegen Langley e Bremer Contrataram o Bremer Tem o Condé Na lateral direita E o Davis Os caras trouxeram Davis do Bahia de Munique Gonzales Não sei quem é esse volante Tem o Bernardo Silva Eu acho ali Junto com o De Jong Rafinha Ferran Torres E o Darwin Nunes É um time Muito poderoso, gente Então vai ser um jogo Realmente muito pegado Eu acho Do nosso lado Nosso time padrão Que vocês já conhecem O Real Madrid Ele não contratou Nenhum jogador Pra ser titular Ou pra vir brigar Por vaga aí Até o momento A janela também Abriu agora, né Eles trouxeram o Dodô Vamos ver se eles contratam Mais algum jogador interessante Valendo, hein, gente Valendo Comece o jogo Real e Barcelona Real e Barcelona Clássico de pegar fogo Ó, a gente já vai pra cima dos caras, tá Mas dominei mal Dominei Pô, boa Valeu a briga Valeu a briga Barcelona fechadinho nesse início Barcelona fechadinho E o Real Madrid já tentando vir pra cima Boa bola Olha o chute Que isso Teres Tag Atento demais Rapaz O Real Madrid Veio pra cima Descanteio Tirou a Rafinha Rodrigo toca pro Lucas Bateu de três dedos Que defesa Sem dar rebote, gente Que defesaço Teres Ó o Bernardo Silva aí, ó Esse joga muita bola Eu já vou tentar É clássico, né A gente tem que dar o sangue, gente Nico Gonzalez É o volante dos caras Tocou mal Ferran Torres Deu certo Agora a vez do Barça Chegar com o Condé Cruzamento Darwin Nunes Boa O Barça melhor na partida agora Tá vindo com tudo Ferran Torres Nossa Deu um chega pra lá No Ferran Torres Ah Ah Minha juiz Tá de sacanagem com a gente Foi nada Falta perigosa pra eles Tô marcando o Bernardo Silva Bola vai ali Tirei Pô, geralmente Tô pra pegar o contra-ataque, né Bola fica com o Barcelona Darwin Nunes Cruzou Tira Vamos Bora Vou tentar correr pelo meio, gente Já deu tapa Mas deu um tapa lá na ponta, né Era mais pra bola central A gente consegue botar na frente Cruzamento no Rodrigo Tirou o Davis Primeira vez que o Rodrigo A campanha A campanha É meio arrancado O Barella tá sentindo Ai, ai, ai A tabela do Barça O jogo tá perigoso Rafinha Que inversão Tira Xômeni Perdeu Davis Sobrou pro De Jong Dá uma giradinha Pra um lado Vai pro outro Boa jogada do Barcelona Bernardo Silva Tem dois em cima dele Boa Isso Tio Amene Vou tentar brigar aqui Pô Que passe foi esse Mas deu certo Deu certo demais Achei uma solução Meio inusitada Mas deu Ah não, Vini Calma Agora a gente recebe Até com O problema é que é o Davis Ele também corre Pedaladinha Pra tirar a tensão Do Davis A gente consegue levar Corta pra esquerda Leva Bateu Linda defesa Real Madrid Respondeu De forma incrível Gente A pressãozinha Do Barcelona Aí cobrou mal Tabela rápida Tentei por cima Davis Tá jogando bem O Davis Boa Riperamo Bola no Vini Vini tentou Não deu Olha o Rafinha Ai Quase roubei a bola dele Que jogada do Barça Darwin Darwin ganhou na velocidade Olha o Davi Nunes Cortou Ah Que jogo Rapaz Que jogo Mano Defesa Saiu bem o Courtois Tô livre Demorou pra sair aqui Demorou demais Boa bola Cruzamento Que bolão Pra fora Mano Tava ruim pro Barella Bater Verdade Podia ter cruzado Pra dentro De novo Final de primeiro tempo Um jogo muito disputado Muito Muito Eu acho que o 0x0 Tá valendo Os dois times Criaram bem Chegaram bem também Empate Eu acho que tá justo A gente recebe uma bola aqui Olha o Vini Olha o Vini passando Bola pro Vini Vai Vini Vai embora Não vai embora pro gol Não Vini Não Vini Não vai embora pro gol De novo o Davi Cruzamento Boa A gente tem que aproveitar Que o Davi está em cima Olha lá Tô pedindo a bola Mas o Courtois tá muito lento Saiu mal Saiu mal Gente Olha o Rafinha Bolão Courtois Rapaz do céu Que defesa Olha o Ferran Torres Gente Que chance Jogadinha curta Cruzamento Courtois Saiu mal Sobeu pra eles O Rudger não conseguiu Olha o chute Courtois O Barcelona Tá melhor na partida agora Jogada curta De novo Curtar foi bem agora Darvin Nunes Não Como que a gente tá perdendo Não Gol do Darvin Nunes Eu ia falar Como que a gente tá perdendo Barcelona Mas é o Barcelona E tão jogando muito Mas é o Darvin Nunes Gente Que bola do Davis E ele finalizou muito bem Por cima do Courtois Segundo tempo tava escrito Só tava dando o Barcelona O Barcelona sai na frente E o Real Madrid não consegue jogar Muita marcação aqui Escapam bem Boa bola do Rodrigo O que que ele vai aprontar? Rodrigo Toca no Lucas A bomba na trave Não entra Não entra mano Não entra Tio Amelie era por cima Essa bola Eu tava disparando O Barça tá com a Marcação alta Gente Se encaixar um lançamento Pra mim É uma chance absurda De fazer o gol Isso ó Eles botaram a marcação Em cima Não deu pra botar A gente consegue Vai Ai não 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 Essa bola Bastoni tocou Tocou mal Bola volta pra gente Vamos pra cima do Condé Condé ficou já pelo caminho Agora o Barça ficou em cima A gente consegue Vai Vamos Gol Pra empatar a partida Rapaz do céu O Barça continuou Com a marcação alta Falei Uma hora A gente vai encaixar Uma escapada Escapamos Escapamos Com muita velocidade E muita vontade Bateu bem com a esquerda Pra fazer um golzinho Importantíssimo Um a um Finaleira de jogo Gente E o Barça Taca a bola Ih Rapaz Olha o Davis Olha o Davis Olha o Davis Que defesa do Courtois Final de ao clássico Gente Um a um Pois é Pois é Um jogo tenso O primeiro tempo Eu achei que foi equilibrado O empate seria justo O segundo tempo O Barça foi melhor O Barça jogou muito E aí os artilheiros fizeram a diferença O Darwin do menos de um lado O Lucas do outro Eu acho que foi o primeiro Primeiro não Mas poucos jogos duros Que a gente teve no campeonato espanhol Mas esse aqui Foi o primeiro Que realmente a gente jogou Contra um time Que jogou muita bola Contra a gente o jogo todo Mesmo assim Ninguém conseguiu vencer Esse Real Madrid ainda Estamos ali Com só Três empates E dezesseis vitórias E o Barcelona O Barcelona fica pra trás O Barcelona tinha que vencer Esse jogo Pra tentar tirar Essa diferença Mas não conseguiram O Barella vai ficar Cinco dias fora Nada que preocupa também E a gente aqui Sai também Na notícia Dizendo que a gente Salvou o Real Madrid Com empate Contra o Barcelona Saiu a seleção Do ano da UEFA 2024 E a gente tem O jogador do Real Madrid Aqui Não é o Lucas A gente não tava aqui Na temporada passada Então assim Dificilmente a gente Entraria na seleção Mas o Vini Jr. Faz parte Então ali O ataque Jota Vini Jr. Aí meio campo Tem Sancho Kimmich Casemiro De Jong Zaga Condé Christensen De Lich E Davis Olha que tanto Jogador do Barcelona E no gol O Ter Steg Então a gente Enfrentou um time Que realmente Tá jogando muita bola Na Europa Os caras tão ganhando Prêmio pra caramba Aqui Próximo jogo Nosso é contra o Getafe Mas vai ficar Pro próximo episódio Rapaziada É isso Vamos ver se o Real Madrid Vai contratar alguém mais E agora também Tem que ficar de olho Porque provavelmente A gente já deve ter O nosso adversário Da Liga dos Campeões E temos A gente vai pegar O Napoli Então a gente Vai pegar o Napoli Na Liga dos Campeões Oitavas e finais Deixa eu ver o Barcelona Cadê o Barcelona aqui gente Vai pegar O Bergamo O Cáutico Não lembro qual é esse time Não lembro qual é esse time aí É da Itália Não lembro qual é Mas enfim Episódio pesado hein Tivemos dois empates Não é normal com o Real Madrid E um jogo bem difícil Contra o Barcelona É isso Tamo junto E até mais